Olha lá, já se passaram alguns anos Nem sequer vinhas nos meus planos Saíste uma sorte grande E eu cá vou, usando os louros deste achado Contigo de braço dado Para todo um lado Eu vou até morrer Ser teu, se me quiser Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Meu amor Eu vou até morrer Ser teu, se me quiseres Agarrado a ti E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti E olha lá Por mais que passem os anos Por menos que eu faça planos Saís-me sempre a sorte grande Agarrado a ti Não Shit Atéные E se o chão desabar Obrigado.